Quero doce de cajá Oi, cantando Mãe trazia no mocó Copiova, torradinha Que vinha pelo vapor De Nazaré das Farinhas Vinha mel de Uruçu Misturado com cachaça E castanha de caju Bem medida na cabaça Bolo de milho, beijo E uma rede bonita de tarrafa Bolo de milho, beijo E uma rede bonita de tarrafa Quero doce de cajá No ponto do jeito que vou passear Vacear no fogareiro a garbão Sofrando pra mamãe alza provar Oi, cantando Pra mamãe alza provar Oi, cantando Mamãe conheceu de cor Zerfinha do Xabocão Que na viola foi nó Pra qualquer um valentão Também conheceu por isto Corta-seca e lampião E fez muita romaria Pro paliço e surrumão Na beira do São Francisco Mamãe também viu assombração Na beira do São Francisco Mamãe também viu assombração Quero doce de cajá No ponto do jeito que vou passear Vacear no fogareiro a garbão Sofrando pra mamãe alza provar Oi, cantando Pra mamãe alza provar Oi, cantando